Ele ligou, mas o menino não nascia e esse gol não saía. Observar, entre aspas, né? Porque o time deles veio também com a proposta de sair no contra-ataque. E teve algumas situações, criaram bastante chances. Inclusive, eu acho que até nas estatísticas ficou bem parelho ali, em relação a chute a gol, enfim. Mas foi bastante complicado, porque com certeza a gente estava um pouco ansioso. Queria que esse gol saísse de qualquer forma. Mas, infelizmente, a bola não entrou. Faz parte do jogo, faz parte da festa também, né? Mas, quem sabe na quarta-feira a gente sacramenta esse acesso. Falar em quarta-feira, né? São sete jogos, dois gols apenas tomados. Você tem a consciência de que também está nas suas mãos essa classificação, né? Se dá para o bola não passar, um empatezinho já classifica o esporte. Como é que você tem trabalhado isso na sua cabeça, essa ansiedade e essa responsabilidade também? Eu tenho falado que a gente vem trabalhando jogo a jogo, né? A gente não fica pensando muito em números, em... Ah, tem que ficar tanto jogo sem tomar gol, ou isso, ou aquilo. A gente tem que trabalhar jogo a jogo. E eu, óbvio, eu tenho uma meta na minha cabeça, eu tenho uma meta comigo para esses nove jogos. Mas, dependente disso, a gente tem que sacramentar esse acesso. E a gente já entra, digamos assim, com acesso, se não tomar gols. Então, a gente vai ter que trabalhar mais uma vez para isso, juntamente com todo o setor defensivo, com todo o time, não só eu, né? Porque dependo muito deles também. E para conquistar esse acesso aí, garantir de uma vez a volta para a Série A. Qual seria essa meta? E a outra é a seguinte, muitos desfalques para esse último jogo, o William Farid e o Sandro estão fora, e outros dependem do departamento médico. Durante a... na reta final da competição, o Guto acabou ganhando desfalques também, brocador. Maílson acabou entrando você, indo super bem, entrou o Elton depois e fez gol. Essa força do grupo, quando se precisa de substituição e agora na reta final, pesa mais? Então, eu tinha uma meta, minha meta é de metade de nove jogos, no máximo quatro gols. Para levar isso como até uma motivação pessoal para mim, né? Graças a Deus estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo fazer o que eu venho fazendo nos treinamentos. Juntamente com todo o apoio do setor defensivo, do time todo, porque, enfim, quando a gente está sem a bola, é o time todo que trabalha defensivamente, não é só o goleiro ou o setor defensivo. Em relação a esses desfalques, é normal uma competição longa, a tiro longo, assim, ter desfalques. Em relação ao William e ao Sander, são duas peças bastante importantes para a gente, mas eu acredito que quem entrou já deu conta do recado. Então, a gente está tranquilo em relação a isso, porque o nosso grupo é bastante qualificado e, com certeza, vai dar o resultado tão esperado por todos. Vou fazer logo a minha segunda. Para você que ganhou a chance na reta final, para quem está lá esperando uma chance, chegar agora no final da competição, chega com todo o gás para ocupar, ganhar, para ter essa chance, essa oportunidade? Com certeza, com certeza. A gente que está esperando essa oportunidade, a gente sabe que, enfim, por escolha técnica ou outras situações acontecem, a gente não é escolhido para estar, digamos assim, titular. E aparece essa oportunidade durante o ano, a gente tem que agarrar com os dentes e as chances da vida. Para quem tem contrato se encerrando a final do ano, ou que deseja permanecer aqui ano que vem, com certeza a gente tem uma motivação extra para mostrar para o treinador, mostrar para a diretoria que a gente tem condições de estar aqui, se Deus quiser, na Série A, ano que vem. Luan, eu queria tocar novamente nessa questão do... Eu sei que, quando a gente fala na defesa, a gente fala defesa como um todo, mas você, consigo mesmo, já passou pela sua cabeça essa questão mesmo de... Pô, se eu não levar um gol aqui, lógico que a defesa tem que trabalhar junto, não se faz nada sozinho, mas você, individual, já pensou alguma coisa a respeito? Como é que está essa questão? Pô, eu estou ansioso, não está? Como é que está essa questão? E outra situação, você falou para mim que o pensamento do grupo é sempre trabalhar jogo a jogo, mas o jogo contra a Ponte Preta pode ser, deve ser o jogo. Como é que vocês estão encarando? É uma decisão agora para vocês? Muda um pouco esse foco de jogo a jogo e agora encarar como esse, como o jogo? Então, a gente trabalha o nosso emocional justamente para isso, né? O goleiro, a gente está numa partida, eu costumo dizer que a gente trabalha, às vezes, muito mais o emocional, muito mais a concentração do que o próprio físico. Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa esgotado, esgotado de uma forma, assim, que até me surpreendeu, porque nos outros jogos, acredito, trabalhei mais, fiz mais defesas, mas pela ansiedade, pela preocupação, pela vontade, inclusive, de ganhar o jogo, de fazer, de alguma forma, tentar mudar o jogo, tentar, sei lá, seja dar um lançamento, ou um contra-ataque rápido, para ajudar os companheiros, de certa forma, a ganhar o resultado, me esgotou de uma forma que até me impressionei. Até comentei com a minha esposa, quando cheguei em casa, nossa, esse jogo, realmente, acho que foi o jogo que eu mais cansei. Mas, e com certeza, quarta-feira é o jogo, diante da nossa torcida, diante do nosso, dentro do nosso estádio, e a gente tem tudo para uma motivação extra, porque a gente não conseguiu o resultado que a gente queria esse jogo, esse jogo de ontem. Então, a gente vai com mais fome, com mais gana, do que a gente já demonstrou na competição, do que a gente demonstrou nesse jogo passado, e, com certeza, esse é o jogo para fechar e garantir o acesso. Se você pudesse, então, mudar e ter o poder de falar para os seus companheiros, o que se deve melhorar em termos de atitude, de mentalidade, o que é que o Luan falaria? Olha, eu acho que todo mundo está muito centrado e muito focado no objetivo que o grupo e que a diretoria nos passou, né? A gente vem trabalhando muito, a gente vem muito focado, muito motivado, mas, infelizmente, às vezes as coisas não acontecem. A gente tem que lembrar que tem um outro adversário também, ele tem, enfim, estava no jogo de ontem, estava lutando também contra o rebaixamento, e os times que vêm jogar contra a gente, a maioria não vem para propor o jogo, porque sabe que se eles fizerem isso, a gente vai conseguir jogar o nosso jogo, ter os espaços que a gente precisa e fazer o gol, consequentemente. E a maioria dos times vem jogar contra a gente um pouco mais fechado, um pouco mais retrancado, jogando por uma bola, jogando por um contra-ataque. Então, a motivação que todo mundo tem dentro de si é muito grande. A motivação que todo mundo tem consigo, com certeza, é de fazer o melhor dentro de campo a todo jogo. Infelizmente, as coisas não acontecem da forma que a gente quer e prevê, né? Mas faz parte do jogo e a gente vai com tudo para esse jogo de quarta-feira, conseguir desempenhar o máximo de cada um para sacramentar mais uma vez esse sucesso. Eu acho que é um momento de calma, eu acho que é um momento de calma, porque, querendo ou não, a gente tem mais um jogo ainda. Sim, a gente tem que resolver, enfim, é um ponto que a gente precisa para sacramentar esse sucesso, mas a gente tem um jogo ainda contra o Atlético-Goianiense. Então, é um momento de calma, um momento de tranquilidade, que as coisas vão sair ao natural. Mas não deixando de ter a motivação, não deixando de ter a sua entrega dentro de campo, como todo mundo vem tendo. Então, é um momento de calma, de tranquilidade, acertar o último passo e botar a bola para dentro. Se Deus quiser.